Hoje o ComprecarTV traz mais um vídeo muito especial para vocês. Para isso, a gente veio aqui na Volkswagen Abram Rezzi, na cidade de Sorocaba, parceiro de longa data aí do ComprecarTV, para mostrar para vocês, não só o lançamento do Polo GTS, mas mais importante, a diferença do Polo GTS para o Polo Highline, o que muda de um carro para o outro. Só quem vai me ajudar nesse vídeo mais uma vez, Daniel Garcia. Tudo bom, Daniel? Fala Jorge, tudo e você? O Daniel é o gerente aqui da unidade, você já conhece eles de outros vídeos famosos, como por exemplo, as versões do T-Cross, fizemos aqui em primeiríssima mão mostrando todas as versões. Hoje é dia de mostrar a diferença desses dois, né Garcia? Exato, Polo Highline versus Polo GTS. Já está disponível aqui na concessionária, né? Sim, pronta entrega. Pessoal, vamos conhecer todos os detalhes que mudam aqui nos dois modelos. Bom, vamos lá Garcia, tem muita mudança de um carro para o outro, não tem? Tem sim Jorge. Vamos mostrar então os detalhes. Eu estou vendo ali um detalhe ali na frente do GTS que é bem interessante. O que a gente já pode destacar a diferença? Se você for falar na grade, na linha Highline você tem os detalhes em cromado, tanto do farol de um lado para o outro, como do para-choque embaixo. Na linha GTS você tem os detalhes em vermelho de um farol ao outro, igual o Jetta GLI. Verdade, isso aí a gente conseguiu ver lá no Jetta. Agora, eu estou vendo também que a grade do para-choque na parte inferior também tem mudança. Sim, na versão Highline você tem o para-choque tradicional. Na versão GTS você tem o para-choque em colmeia. Também a gente já viu isso no GLI, né? Exatamente. Portanto, a gente tem uma identidade bastante parecida. Agora, eu estou vendo que tem mudanças bem grandes nos faróis, né Garcia? Exato. No Highline, o carro que nós estamos vendo aqui, ele é lâmpada halógena. No GTS, os faróis são em full LED. Isso também é uma característica que a gente já viu no Jetta GLI. Aliás, ali é tudo LED e a gente está vendo que a assinatura luminosa ficou diferente. Aqui no Highline, a gente tem aquela lâmpada ali embaixo, que nessa posição é a de lanterna, né Garcia? Exato. Mas quando a gente está com o sistema de ignição do carro andando, aquilo ali vira DRL, né? Exatamente. E lá no GTS, como é que fica? No GTS, a assinatura luminosa fica dentro do farol. Então, é na mesma posição que está ali a guia da lanterna. Exatamente. Então, no GTS, aquela lâmpada aí embaixo, ela não acende como DRL? Não, só acende o farol de neblina convencional como Highline, a assinatura luminosa fica no farol. Agora, os faróis auxiliares embaixo, aí os dois são halógenos? São halógenos e Corning Lights também. Muito legal aí, pessoal, como vocês estão vendo. Bom, chegamos na parte que tem a maior diferença de um carro para o outro, que seria? Motor, Jorge. Bom, vamos começar pelo Highline. Qual é o motor do Highline, Garcia? O motor do Highline é o conhecido motor 1.0 3 cilindros, de 128 cavalos. Esse motor, ele tem 20,4 quilos de torque. Ele é associado a uma transmissão automática de 6 velocidades e um motor de injeção direta de combustível. Lembrando que esse aqui é um motor turbo, tá, pessoal? Esse motor é bastante conhecido aí da Volkswagen. A gente tem ele aqui no Polo, tem ele no Virtus, tem ele no T-Cross. E tem até mesmo no Up, só que no Up ele tem um pouquinho menos de torque, que é o 170 TSI. Isso. Aqui é o 200 TSI. Agora, isso é o que mais muda da versão Highline para o GTS. Mas esse motor aqui também é muito consagrado na Volkswagen, né? Exatamente. Esse é um motor 1.4 de 4 cilindros. Ele tem 150 cavalos com 25,5 kg de torque. Ele também é associado a uma transmissão automática de 6 velocidades e também tem injeção direta de combustível. Esse motor turbo aqui, pessoal, é muito famoso na Volkswagen, até mais do que 1.0. Porque esse motor aqui você vê em vários carros. A gente já viu ele no Golf, tem ele no T-Cross, tem ele no Jetta, tem ele na Tiguan. E esse motor também é usado em alguns carros da Audi, como a 3 e o Q3. Exato. Então esse motor, pessoal, ele é muito consagrado e, consequentemente, ele deve dar um desempenho muito interessante aí ao Polo GTS. Aqui atrás, Garcia, eu também estou vendo que tem umas diferenças expressivas do Highline para o GTS, né? Sim. Começando pelas lanternas. É o chamariz do carro, eu diria. Aqui você tem uma lanterna tradicional com lâmpada incandescente e lá você tem uma lanterna em LED. Detalhe, né? Ali o LED é na lanterna e na luz de freio. Positivo. Mas a luz de ré e a luz de pisca nos dois são incandescentes. São incandescentes, lâmpadas normais. Agora, eu também estou vendo outra diferença aqui na parte superior do vidro. A gente consegue ver que essa peça é igual nos dois carros, porém tem um detalhezinho a mais ali no GTS. Eu tenho até um extensor ali em Black Piano ali para dar um destaque. Inclusive, ele tem até uma função aerodinâmica, por assim dizer. Sim. E eu também estou vendo que os para-choques têm ligeiras diferenças, né, Garcia? Exatamente. O para-choque do Highline versus o GTS ali que tem a saída em colmeia, a saída em colmeia. E também dá destaque na dupla ponteira de escapamento. Que aqui no Highline a gente não consegue ver, né? Não consegue ver, ela é escondida. Outra coisa, aqui no Highline ele tem o escrito 200 TSI. Aquele carro a gente sabe que é o motor 250, mas a inscrição lá não tem a 250, né? A inscrição em destaque ali seria o GTS. Bem legal isso aí, né? E aí, Garcia, aqui do lado eu também estou vendo que tem algumas diferenças do Polo Highline para o GTS, correto? Correto, Jorge. Principalmente a questão de design de roda. Ambos são 17 polegadas, os carros que estão no vídeo. Tala igual, tá? Só muda design. Estou vendo que a roda do GTS, ela é um pouco mais encorpada, tem menos raios, dá um ar mais esportivo, né? Exato. E eu também estou vendo uma curiosidade aqui. Eu lembro que o Highline antes tinha a roda 16, agora não tem mais? Na verdade, até a linha 19 e 20, a roda 17 era opcional. Ok. Porém, a partir da linha 20 e 20, não só a roda, mas como alguns acessórios já passam a ser de série na linha Highline. Bom, pessoal, vocês querem saber quais são esses equipamentos, dá uma passadinha aqui na Abrão Rez para você saber tudo direitinho. Eu também estou vendo que tem uma diferença de uma saia, um detalhe que aqui o Highline não tem e o GTS tem a saia, né? Exatamente, o GTS tem essa sutil saia na lateral aqui para dar o ar de esportividade do veículo. Fazer continuidade com o para-choque dianteiro e traseiro, né? Isso. Ali do lado do carro, eu também estou vendo que tem badge diferente, né? Isso, ali identifica o modelo Highline e aqui você tem a identificação do modelo GTS. E por fim, os espelhos também tem uma pequena e sutil diferença. Na linha Highline, os espelhos são da cor do veículo e na linha GTS, todos eles em Black Piano. Bem diferente, né? Bem diferente. Bom, agora vamos dar uma olhada no interior dos dois carros, tem muita diferença, né Garcia? Entre o Highline e o GTS, sim, Jorge. Vamos começar olhando o Highline, que inclusive tem novidades no pacote, quais são elas? Passa a ser de série, o Active Info Display com a Media, com a Discovery Media, os bancos em couro e as rodas de liga leve em aro 17. Isso não é mais opcional, passa a ser série? Exato. Eu também estou vendo que o interior aí do polo do Highline, ele tem alguns detalhes claros, né? Sim, o interior do Highline tem um teto cinza com os bancos de duas cores. Bom, lá no polo GTS, pessoal, isso muda e muda bastante. Aliás, a Volkswagen fez um belo trabalho nesse sentido. O que a gente pode destacar lá? Começando com o Active Info Display, que tem o grafismo em vermelho, que no Highline é azul, tá? Vale destacar também, Jorge, na questão do volante, as costuras em vermelho, com a base, com a sigla GTS. Os acabamentos em vermelho do painel do carro também dão um charme no carro. Eu estou vendo que o interior do GTS agora está todo escurecido, né? Sim, ele acompanha o teto preto, igual o Jetta GLI, Jetta R-Line. Ou seja, outros carros da Volkswagen também tem essa proposta mais esportiva. Perfeitamente. E eu estou vendo um banco bem diferente ali, né? Os bancos são mais anatômicos, eles são em tecido com meio em couro. Detalhe, pessoal, vocês estão vendo aí que o encosto de cabeça é integral. Vários carros esportivos trazem esse tipo de desenho. Por exemplo, o Audi RS3, o Audi RS4 já trazem esse banco integral, que inclusive são melhores para a questão da segurança. Portanto, temos interiores bem distintos entre Polo GTS e Polo Highline, né, Garcia? Sim, Jorge. Muito distinto. Como vocês viram aqui nesse vídeo, tem bastante diferença entre aqui o lançamento Polo GTS e o Polo Highline. Garcia, como é que está a questão do test drive desses carros? Jorge, esse carro já está sendo disponibilizado para nós. Então, logo mais já tem o carro rodando para o cliente que quiser vir, andar, testar, sentir o carro. E como é que está a disponibilidade para venda? Tem algumas unidades já pronta entrega na Bronresi. Só abrir para cá. Olha aí, pessoal, como vocês estão vendo aqui na Bronresi, o estoque é muito bom e eles trabalham muito rapidamente. Aliás, o Volkswagen Virtus GTS também já está aqui na concessionária. E olha, pessoal, a gente só não vai deixar o preço aqui para vocês, porque essa gravação está sendo feita antes do lançamento oficial para a imprensa da Volkswagen. Mas nós teremos uma matéria completa com todos os detalhes de preço e cores dos carros. Inclusive, nós vamos dirigir os carros no autódromo. E nós vamos ter um vídeo bastante detalhado com todas essas informações do Polo GTS e do novo Virtus GTS. Garcia, Abrão Rezi fica onde em Sorocaba? Avenida General Caneiro, número 1500. E o telefone aqui, qual que é? 015-4009-5000. Pessoal, quer conhecer a novidade? Corre para cá, acompanha a gente aí no Comprecar TV. Você vai saber tudo em primeiríssima mão. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar